Olha, em Joinville, um evento ressalta a importância da inclusão e do acolhimento de pessoas migrantes na cidade. O evento faz parte da comemoração da Semana do Migrante. Quem traz as informações é a Isabela Correa. Pois é, foi uma semana dedicada de atenção a essas pessoas que moram aqui em Joinville e que aqui escolheram como a sua cidade, como oportunidade. Para entender melhor como que funcionou e ainda está funcionando todo esse evento, eu estou aqui acompanhada pela Lúcia Fritsen de Souza, que é a coordenadora de toda essa iniciativa. Lúcia, fala para a gente, ao longo dessa semana foi uma programação bem especial. O que vocês fizeram exatamente? Um bom dia. Bom dia, Isabela. Bom dia a todos. Nós tivemos diversas programações, rodas de conversas, oficinas, momentos culturais, para resgatar a cultura dessas pessoas que vêm de outros países, ou outros estados, ou outras cidades também. Criar um processo de reinserção deles, de conhecimento deles do local onde eles estão e também deles poderem falar aquilo que eles já viveram. Então, falar da sua cultura, da sua vivência, da sua família, trazer a sua autonomia, trabalhar o protagonismo deles, foi um pouquinho disso. E também, até anotou a camiseta, somos todos migrantes. Antes se utilizava um outro termo, imigrante, mas com o tempo isso mudou. Consegue explicar para a gente o motivo dessa mudança e o que significa hoje? Hoje se utiliza o termo migrante nacional ou internacional. Já não se utiliza mais o termo imigrante por dificuldade de falar e de entendimento mesmo. Então, é um pouquinho disso. E também o termo estrangeiro já não se utiliza mais, né? Por aquele que é estranho. Não são estranhos, são pessoas como nós. Quantos de nós são também migrantes? Eu venho de outra cidade de Santa Catarina, né? Sou migrante em Joinville. Então, a gente olha ao nosso redor e Joinville é terra da oportunidade, então muitas pessoas vêm de fora, né? É um pouquinho desse sentimento dessa semana também. Para finalizar o nosso bate-papo, Lúcia, como que tu vê a importância da ação que aconteceu nessa semana, ainda hoje tem uma programação também, de acolhimento a essas pessoas? Até, de repente, algo que vocês ouviram delas, algum relato que te marcou sobre a importância do trabalho que é feito para acolhê-las? Ontem nós tivemos um momento muito bonito, né? Da celebração da Semana do Migrante mesmo, onde as pessoas puderam falar um pouquinho dos sentimentos dela, desse sentimento de acolhida mesmo em diversos momentos de sua vida, mas aqui na nossa casa também, né? E aí trouxeram isso de se sentirem confortáveis, se sentirem em casa, se sentirem abraçados, confortados e acolhidos no espaço. E o quanto isso é importante para que retomem as suas vidas e consigam se interagir no local que elas estão. Lúcia, muito obrigada pela tua entrevista, parabéns pelo trabalho que é feito por meio da diocese aqui de Joinville. Então, um trabalho muito lindo, foi uma semana especial e hoje finaliza com essa programação voltada a essas pessoas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isabela, ao vivo conosco. E seguem as comemorações do aniversário de Itajaí. Amanhã, inclusive, tem reabertura de museu e da Casa da Cultura. A Grace Cisemel antecipa para a gente o que o público vai encontrar por aí, Grace. Oi, Lucas. Olha, as comemorações do aniversário de Itajaí seguem até o final desse mês de junho. E a gente fala ao vivo aqui da Casa da Cultura de Brandão, que vai ser um dos pontos que vai ser reabertos, então, nesse sábado para a comunidade. A gente vai mostrar agora em primeira mão para vocês como que ficou aqui esse espaço. Olha só que bacana. Esse daqui é o teatro aqui da Casa da Cultura. Ele foi todo repaginado, foi trocado aquele assoalho que fica ali à frente. O mobiliário também foi trocado. Essas cadeiras aqui são novas, porque as que estavam aqui eram bem antigas. Então, foi feita essa troca. Também foram instaladas novas lâmpadas de iluminação. Também o som. Foram muitos os reparos que foram feitos aqui para atender a comunidade. Os trabalhos de manutenção aqui na Casa de Cultura começaram em julho do ano passado. Então, teve o restauro da estrutura de madeira, da cobertura, do piso daqui, que estava também bem precário, da alvenaria, manutenção do mobiliário e também a pintura e climatização das salas. Olha só, essa aqui é a parte externa da Casa da Cultura, para que vocês possam ver como ficou bonito. A pintura que foi feita deu uma nova vida aqui para esse espaço, que é muito querido pelo povo de Itajaí. Aqui a gente vê que esse piso também, aqui dessa parte externa, foi trocado justamente para possibilitar esses encontros culturais que acontecem por aqui. A Casa também tem duas galerias de arte, que já estão em funcionamento desde março desse ano. E tem as salas amplas para a realização de aulas práticas e teóricas que acontecem por aqui. E agora, com essa reabertura oficial, serão retomadas no espaço as aulas do programa Arte nos Bairros, do Conservatório de Música de Itajaí Carlinhos Niehaus, cursos de atividades artísticas, ensaios e também apresentações. As obras, então, começaram em junho do ano passado, agora esse espaço vai ser reaberto para o público. E agora, nesse sábado, então, vai ter essa reabertura oficial. A gente percebe que essa estrutura para as apresentações que vão acontecer já foi montada. Então, às três horas da tarde, vai ter um teatro infantil, que vai ser ali no auditório que a gente mostrou do teatro, a partir das três horas da tarde. É de graça, o pessoal pode vir para conferir. E depois, às quatro horas, então, vai ter a cerimônia, que vai oficializar essa reabertura da casa e da sala de leitura Bento Nascimento, com intervenções do grupo da Setorial de Literatura, do grupo Poetas Mário Cantana e também show da banda Ninguém Sabe. Essa daqui é uma das galerias que também agora vai ser, que foi reaberta para o público. Sempre temos exposições de artistas acontecendo. Então, fica o convite para quem mora aqui em Itajaí região, que quiser comparecer nesse sábado, a partir das três horas da tarde, uma programação bem intensa que acontece aqui em Itajaí. E agora temos esse novo espaço, que com certeza é um espaço muito querido pelos moradores e que respira cultura na nossa cidade, um espaço onde acontecem encontros, apresentações. Então, fica o convite para todos que quiserem participar nesse sábado, a partir das três horas da tarde. Volto com vocês aí no estúdio. Tchau.